Rabisco, 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 Rabisco Podcast, uma produção, canal de diversão e arte. Fala, ouvintes do Rabisco Podcast, aqui é Tom Miranda e trago novidades pra vocês nesse episódio de hoje que tá todinho especial. Um papo super especial com a atriz Laila Garran, que está em cartaz com o espetáculo A Hora da Estrela, que tem músicas inéditas do querido Chico César. Laila é uma atriz completa, pois além de atuar também canta, dança, ou seja, faz todas as estripulias que a gente adora em cima do palco, com uma verdade única da atriz espetacular que ela é. E ela tá em cartaz, né, com esse espetáculo, com músicas inéditas do Chico César, em que eu queria agora passar a bola pra ela. Laila, seja muito bem-vinda aqui ao Rabisco Podcast, do canal Diversão e Arte. E já queria que você contasse tudo pra gente sobre esse espetáculo que tá em cartaz aí no Sesc Santana. Bom, a Hora da Estrela, ou o Canto de Macabé, é um musical. É uma adaptação da novela de Clarice Lispector, chamada A Hora da Estrela, que todos conhecem o livro, muita gente conhece, e conhece também o filme de Suzana Amaral, que tem uma interpretação inesquecível e eterna de Marcela Cartaccio pra Macabé, também de Zé Dumont pra Olímpico. E essa adaptação do livro foi feita por André Pazleme, que é um diretor de teatro com muita intimidade com a literatura, que tem um trabalho sobre romance em cena. Quem assistiu o espetáculo vai ver que tem uma linguagem bem específica, onde a gente fala em terceira pessoa, né? O próprio personagem fala de sim terceira pessoa, que é uma característica, uma das características do romance em cena que a Derbal Freire Filho também faz bastante. E o musical tem essa adaptação de André Pazleme e foi, e tem músicas, obviamente, músicas feitas especialmente para o espetáculo, compostas por Chico César. E a maioria das músicas, Chico fez questão de registrar com a letra mesmo de Clarice Lispector, em música dele, porque ele foi muito fiel à obra, e a maioria, a letra mesmo é de Clarice Lispector. E outras que ele criou, a letra, parece que foi dela, né? Ele se colocou realmente a serviço da poética de Clarice. Vermelho onde o sangue passa E quem quiser me ver melhor Não mate minha criança Chico eu conheci, enfim, Eu conheci ele dentro da minha casa, vem aquele disco dele todo, acho que é os livros, que é só ele violão, e falei, bicho, como é que só uns dedos podem fazer isso tudo, e só uma boca, e só um velho, fiquei louco. E aí, passou o tempo, muito tempo, e conheci Chico porque ele foi assistir gota d'água, e André me apresentou a ele, nós fomos jantar depois, e ele me falou coisas muito bonitas, assim, que eu não lembro exatamente o que, mas fiquei com a sensação, meu Deus, de uma benção, assim, falando sobre... Sobre o que ele tinha recebido da minha artista e intérprete E aí veio, e aí a gente se encontrou agora pra criar isso, né? Primeiro foi a distância, né? E tava em São Paulo, e a gente foi pedindo as coisas, eu desisti um pouco, falei, não, Chico, eu quero mais músicas que tenham letras suas, ele falou, não, eu quero que seja a letra de Clarice, eu quero ficar a serviço disso aí, falei, então tá bom, e aí foi lindo porque ele... Ah, ele não é normal, né? Se ele for normal, gente, não é nada, né? Eu quero dizer que ele é especial E aí ele fez já, ele tem uma extensão vocal absurda, né? Ele canta também, então tudo dele, tudo que... Cantar alguma coisa dele é deliciosamente, fisicamente, assim, musicalmente, além das palavras que ele escolhe e da harmonia E ele fez, ele fazia já registros diferentes pra atriz cantando e pra macabeia, né? E ele mandava, às vezes andava numa... um dia só mandava três músicas, a gente tem muitas músicas que nem entraram no espetáculo Então teve essa escolha mesmo que... Difícil, mas que André escolheu muito a serviço da dramaturgia, André o diretor E é um encontro, porque ele fez, lindamente ele falou, que fez, escreveu pra mim, pra minha voz Então, são registros diferentes, tem coisas que eu só fui entender depois Como, por exemplo, eu tinha uma música que é um quarto só pra mim, que eu nem queria que tivesse no disco Eu falei, não precisa, é muito melhor ter o segredo de Olímpico Que ele cantasse, que eu queria que ele cantasse Ele, não, essa música é a emancipação da mulher A mulher sozinha, o direito de ser só e de ter um espaço pra ela E eu, eita, uai, não tinha entendido Então isso acontece até hoje, eu fazendo a peça Porque é um personagem muito difícil pra mim, muito diferente de tudo que eu fiz Não que eu tenha gosto e seja linda, então, mas, na verdade, eu acabei de estar lá fora pensando Eita, eu sou uma cabeta mesmo Porque eu fiquei muito nesse lugar da atriz, que é o lugar que a gente preferiria que as pessoas se colocassem Que é de ver, de se questionar sobre a própria omissão E... omissão mesmo E de não enxergar o outro, né? Mas... a gente tem também de Macabeia, né? Todo mundo E eu me identifico nesse lugar de... sou nordestina, né? Eu sou retirante também Né? Já... também sofri discriminações Aqui em São Paulo Né? Um pouco Apesar de me receber lindamente Pelo amor de Deus, eu amo É minha mãe Escolhida Minha mãe é adotada por mim É São Paulo Mas... Mesmo com todos os privilégios, eu sei esse lugar um pouco Então... Privilégios que eu digo, apesar de mim Que a gente... eu já sei que ter privilégios não é uma coisa legal Não é mesmo Mas falo privilégios de tudo, né? De cor da pele, de ter estudado, de ter comida, enfim Mas então eu sei esse lugar de... né? Consigo entender Macabeia nesse lugar De fora de sua cidade natal E... e outros mais pessoais, assim, de família E também esse lugar de poetizar as coisas e idealizar, assim Eu vou me dar uma festa Eu vou passar batom Eu sei que a vida não presta Mas viver é tão bom Com a boca bem escarlate Dessa tristeza não morro Como um cachorro que late Como um cachorro que late A certeza de ser cachorro É... Em cena estamos eu, né? Laila Garran Cláudio Gabriel Fazendo o Olímpico e outros personagens E Cláudio Aventura Algumas vezes quando o Cláudio Gabriel não pode fazer o espetáculo O Renato Luciano faz E quando eu não posso fazer o espetáculo Também a cantora fantástica Juliana Linhares faz No meu lugar E eu faço... Bom, essa peça é sobre a empatia E sobre a não violência É... No livro é um autor Clarice escreve sobre um escritor que escreve sobre uma academia No espetáculo a gente traduziu assim Transpôs assim É uma atriz Sou eu fazendo uma atriz Que sou eu mesma É... Fazendo o personagem O personagem de Macabea E Macabea é uma nordestina Mulher Que vem morar no Rio de Janeiro E é invisível no Rio de Janeiro Não acha seu lugar Sofre humilhações E não é enxergada Mas ela não... Nem por isso reage Nem por isso Ela luta Ela não acha que tem direito A nada mesmo Porque ela Aprendeu que as coisas são dos outros Que ela não precisa reivindicar nada Então essa atriz Que viu uma nordestina passando na rua E ficou intrigada E tinha que falar sobre essa personagem Não sabe porque está tão intrigada com essa personagem Até porque ela é insípida Ela... Não tem... Não tem gosto Não tem... Parece que não tem vida É feia É... Não tem graça E ela não sabe porque está tão intrigada com aquilo Até que ela vai se apaixonando Pela personagem E entende algumas coisas E ela vai dando também Essa... Essa indignação Esse sangue Para essa personagem Vai... Fala... Reaja... Grite... Há o direito ao grito E Macabea tem o seu momento Seu grande momento da hora da estrela Que eu não vou dar spoiler aqui E a atriz também vai se misturando com Macabea Entendendo a beleza de Macabea Que é... Essa... A alegria de viver Ela pensa que... Tem uma gloriazinha em viver Então ela... É feliz Então ela vive E... E... Essa não violência Essa... Essa empatia Né? É... Vai transformando ela Então Macabea não... Representa só mulheres nordestinas, né? A gente traz Essa é considerada a obra mais social De Clarice Foi a última... Última coisa que ela escreveu Antes de morrer E... Tem muita essa presença da morte Também na obra E... E a gente pegou trechos também Do Mineirinho Que é um... Uma crônica dela Que é muito... Ainda mais social E... Pra gente... Ressaltar ainda mais esse aspecto Porque... Dentro da própria peça A gente fala O nosso poder É somente mostrá-la Pra que vocês a reconheçam na rua Então não só reconhecer Mulheres nordestinas Mas como todos os que são invisibilizados, né? É... Teve até uma música que O... Estroma aí... Acabou de lançar Que fala sobre Os que não têm Então ele faz uma homenagem A todos os que estão nas... Que servem na sociedade E que as pessoas passam e nem vêm E não dão nem bom dia E... Que estão ali pra servir E a gente passa batido Então... Macabeia Representa todos esses... Não vistos Não escutados E marginalizados E eu acho que o fato de ser musical Traz uma... Um complemento assim Além de Chico ter se colocado a serviço E de ser um... Eu sempre falo que ele é inspirado Porque ele tem uma comunicação direta com as musas Assim... O céu abre e... E a gente... E ele transcreve Psicografa a mensagem dos deuses pra nós Eles mortais Que estão precisando de um alento aqui Clarice também faz isso, né? Pega pequenas coisas do cotidiano E mostra uma poesia assim imensa Tudo de divino que tem em cada detalhe E... E... Macabeia também é assim Então acho que... E Clarice mesmo fala sobre as obras, né? Acho que... Não sei se passou um segundo de agar Que alguém... Um grande crítico Especialista Uma vez falou Não entendi E aí... Um outro jovem Quase adolescente Leu e falou Que foi tão tocado Ela fala que a obra... Nem tudo é pra ser entendido, né? E eu acho que a música entra Pra essa outra parte de comunicação mais sensorial, né? A gente sabe que uma música é capaz de fazer Você não sabe o porquê Então além da letra e do texto Que é maravilhoso Que Clarice consegue descrever o indescritível Tem também essa comunicação da música Que você não sabe Por que você se arrepia Por que você se emociona Então... Comunica com os sentidos Com a sensação E com a alma, assim Então... Eu no início Nem queria que fosse musical Ainda falei pra Andréa Andréa Alves Que é a da Sarau Que é a idealizadora Desse projeto Eu falava Não, vou fazer musical não E ela... Realmente tinha razão Porque... Tem lugares... Eu acho... Pretenciosamente E... Foda-se... Eu acho que Clarice ia... Pirar com a pele Vermelho onde o sangue dança E quem quiser me ver melhor Não mate minha criança Rabisco... 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 Podcast... Uma produção, canal, diversão e arte Nossa, Laila Que delícia de fala Ai... Sempre bom encontrar você E fica então aqui o convite Pra todo mundo ir Procurar esse ingresso Pra assistir A Hora da Estrela No Sesc Santana Tá em cartaz somente Aí... Em pouca... Tem poucas semanas Pra gente... Conseguir curtir esse espetáculo E... E claro... Não dá pra perder Primeiro... Laila Garran Né... Segundo... Um texto fabuloso E com... Com músicas inéditas De Chico César Não dá pra perder Então fica aqui a nossa dica Dessa semana, tá bom? Abrejos... E até semana que vem Você é interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco Do canal Diversão e Arte Você ouviu o Rabisco Podcast Do canal Diversão e Arte Nosso programa vai ao ar Às sextas-feiras E você o encontra Nas principais plataformas De áudio streaming e podcast Como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast Apple Podcast E muitos outros Você encontra todo o nosso conteúdo Com os programas, artigos, notícias Críticas, crônicas E tudo mais do universo da arte e cultura No nosso portal Canal Diversão em Arte .com.br Inclusive lá você encontra todos os caminhos Para nos achar nas redes sociais O Rabisco Podcast Tem apresentação e roteiro De Tom Miranda Bia Ramestaler E Dinho Santos Edição Fred Cunha Colaboradores Thaís Britor E Vitor Luz Co-produção Atraverso Produção e realização Canal Diversão em Arte Canal Diversão em Arte Arte e Cultura Em Multi Plataformas Eu vou me dar uma festa Eu vou passar batom Rabisco 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 Podcast Uma produção, canal Diversão em Arte .com.br